Olha o cruzamento, com o veneno, a bola passa por todo mundo, o desvio! Gol! Do Corinthians! E o gol que nasce justamente de um cruzamento, tenho a impressão do gol contra, reveja a bola que vem da esquerda e o desvio pra trás, Angélica Vazquez, bota contra o próprio gol! Faz o lançamento, condição legal dentro, darei o tiro! Gol! Do Corinthians! No trabalho e no talento das Gabis! Dá a Gabi Moraes pra Gabi Zanotti, dá a Zanotti pra Gabi Portilho em condição legal! Ela domina, dá um biquinho no canto! São duas corintianas na bola, aí a cobrança! E direto pro gol! 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 Do Corinthians! E virou goleada! Cobrança de falta na medida, Bianca Gomes! Faz agora a Corinthians 3! Bianca! Levantamento, toque! Gol! Do Corinthians! Gabi Zanotti na cobrança de falta, Gabi sobe bonito, cabeceia no chão, no cantinho, é o quarto gol do Timão, o segundo em sequência, Gabi Zanotti...